Olá alunos do Quarto Ano, eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de arte, hoje vamos ter mais uma aula de arte. Só lembrando que essas nossas aulas que estão acontecendo são de uma maneira diferenciada, vocês já sabem que eu também comento todas essas minhas aulas, só que eu quero dizer aqui que eu estou com saudade de vocês, espero que estejam também de mim, porque esse é o momento que nós estamos vivendo de uma forma diferenciada, mas que logo, logo vamos estar juntos, vamos dar início a nossa aula de arte de hoje. Nós vamos falar sobre a arte de desenhar animais, está no livro didático, é só acompanhar, nós estamos dando seguimento ao nosso livro didático, ok? Então vamos lá, aqui eu já coloquei para vocês que também, o livro de vocês também tem uma imagem de um grafite, de uma técnica de pintura, que é feita em muros, em paredes, vocês já devem ter visto aí pela cidade quando passam de carro. Isso aqui é um exemplo de um grafite, nós temos o que? A figura de um galo pegando uma minhoca, ou que vai pegar a minhoca, isso é de acordo com a sua imaginação que você vai analisar a figura, e no livro didático eu não consegui achar a mesma figura, mas eu estou só representando aqui, o livro didático, se não me engano, é um lobo que tem lá, desenhado também nessa mesma técnica de grafite. Nós vamos entender por que essa arte de desenhar animais, o que tem a ver com a arte, o que tem a ver com a nossa disciplina, o que tem a ver com nossos conteúdos de arte. Então vamos lá. Desde a pré-história, a pintura figurativa representava diversos animais nas paredes, nas cavernas, como bois, cavalos e cachorros. Essas representações são chamadas pinturas rupestres, pois eram feitas em rochas. Então vamos entender, desde a pré-história, se vê arte através de animais. Aqui exemplificou bois, cavalos e cachorros. Mas exemplificavam também outros animais, só que esses são os que nós conhecemos de uma maneira, digamos assim, que nós reconhecemos no desenho. E aqui, essa pintura lá na parede, lá na rocha, que isso na pré-história era chamada de pintura rupestre. É uma pintura pré-histórica. Professor, por que pintura pré-histórica? Me dê uma dúvida. E agora? Então vamos lá. Pintura pré-histórica foi tudo aquilo, ou na verdade, desculpa, a arte pré-histórica foi tudo aquilo que foi feito antes da invenção da escrita. Depois que foi inventada a escrita, já se deu um outro segmento. Nós estamos falando aqui de pintura rupestre, que é justamente essa manifestação artística de pintura que foi feita lá na pré-história e que necessariamente precisaria, sim, de uma representatividade maior. Seja ela no sentido de que a arte sempre esteve presente, que é isso que nós devemos pensar. E os animais eram as figuras mais representativas para aquele momento, porque era o momento da caça. Realmente, para se alimentar tinha que caçar. Então, talvez essas figuras que eles queriam representar, essas figuras representativas eram da vitória da caça que eles tiveram naquele dia ou não, dependendo também da interpretação de cada um. Nós vamos entender melhor que tem alguns exemplos aqui. Nós temos aqui exemplos de bois, eu acho. Tem até de seres humanos aqui representados, digamos, de uma forma que começaram a domesticar talvez alguns animais, porque aqui está representando que os humanos estão próximos dos animais. Então, acho que já começa essa questão da domesticação de animais para o próprio consumo e também como já a criação. Lembrando que nós vimos lá o que seria as pessoas que já começaram a se fixar os primeiros seres humanos, começaram a ser sedentários no sentido de fixar suas moratias, ok? Aqui nós também temos já na caça, temos modelos representativos de seres humanos com arcos e flechas e aqui também de veados, parece veados, né? E aqui, digamos que são vários, né? Então, também tem um, dois, três, quatro seres humanos caçando, digamos, nesse rebanho aqui. Então, para vocês verem como era realmente muito presente na história essa questão da representatividade do animal. Por quê? Porque era uma, digamos, uma história que eles estavam vivenciando, era do cotidiano deles estarem na caça também. E aqui nós temos a figura talvez de cachorros, de boi, cavalo. Dependendo do que você enxerga, nós vimos isso, né? Não somente no sentido de estar na pintura lá na parede, lá naquela rocha, naquela caverna, não. É no sentido realmente de que essas figuras eram representativas e sem deixar de ser uma expressão artística daquela pessoa que queria mostrar algo para o mundo, mostrar algo para os outros. Talvez na época era para mostrar para os outros e que existe até hoje e nós conhecemos o que? Como pinturas do Petson, aquelas pinturas pré-históricas, né? Que foram feitas antes da invenção da escrita, ok? Então, ao longo da história, vários artistas utilizaram os animais como tema de suas obras, representando-as por meio de diversas linguagens artísticas. Então, a questão dos artistas e da questão da representatividade é a questão realmente na tela. Vamos falar de pintura agora. Uma pintura mais recente. Nós conhecemos aí o quadro da Monalisa, né? Leonardo da Vinci, o Grito, né? Aquele que faz assim, né? Então, esses são alguns quadros que nós conhecemos, né? Digamos assim, com mais facilidade, né? A gente, onde vem, a gente reconhece e entre outros também. Só lembrei desses dois no momento. Mas nós vamos ver aqui alguns artistas que recriaram os animais, no sentido de representar mesmo tal como ele é. E de uma forma também, digamos assim, muito bonita, né? Porque representar animais são coisas bonitas. Eu, particularmente, como gosto de animais, então no meu celular tem muitas fotos dos meus animais, representantes das minhas cachorras, né? Então, para vocês verem como os animais, eles são algo realmente pertencente ao ser humano. É algo que ele gosta. Então, ele representa porque ele gosta. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Aqui tem o do Romero Preto, que a gente já conhece pelo colorido, né? Aqui a figura de um cachorro, que eu, particularmente, gosto, gosto muito e gostei dessa figura. Aqui eu já tenho das araras, das araras azuis, que aí, como vocês vão lembrar de um filme, que eu sei que vocês vão lembrar, né? Das duas araras azuis. Aqui eu tenho do cavalo também, todas são pinturas em telas, tá ok? A figura de um cavalo. Aqui de um flamingo, que é o que, digamos, está na moda hoje em dia para fazer aniversários, fazer festas, né? Como temática. E aqui também outras de uma família de cachorros, né? De labradores aqui. Estão muito bonitos também. Então, os animais, eles sempre foram, também tiveram essa questão da representatividade artística. Mas, nós devemos pensar numa questão mais humana. Como assim? Os animais, assim como todos os seres humanos, ou todos os seres vivos, desculpa, devem ser respeitados. No Brasil, de acordo com a Lei nº 9.605, barra 98, que ela foi criada no ano de 1998, artigo 32, maltratar animais é crime. Então, além de ter essa representatividade dos animais, né? Nas obras de arte, nós devemos pensar ele como ser vivo. Então, os animais precisam desses bons tratos e não maus tratos, ok? E chegou também, por que não, falar dos animais desenhados para o cinema? Por quê? Todos esses animais que vocês aqui com certeza reconhecem, eles foram desenhados, foram pensados artisticamente. Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, ele foi pensado primeiro em um esboço. Foi no computador, foi manuscrito mesmo, mas ele foi desenhado. Então, foi utilizada uma técnica artística, uma técnica do desenho. Então, para chegar lá no cinema, foi-se pensado em um animal, seja ele representando realmente tal como o animal é ou dando uma animação mesmo para esse animal na forma de desenho para o cinema. Vamos dizer alguns exemplos. aqui nós temos Adama e o Vagabundo, que é um dos clássicos da Disney, que trata realmente o animal tal como ele é, apenas que ela fala, gosta que o animal não fala, não oraliza. Isso aqui representa um romance de dois cachorros e o nome do filme Adama e o Vagabundo, que também foram desenhados e pensados para o cinema. Aqui nós temos o prangifupana, que temos os animais, também um ciclo de animais. Vocês conhecem muito bem a história. Temos o tigre, a gaça, o macaco, a franhoto, a cobra e o próprio urso, o urso panda, que é um pouco diferenciado, mas também foi pensado para o cinema mais do que? Foi uma manifestação artística através do desenho para que ele pudesse ser representado no cinema. Aqui temos o Rei Leão, que é justamente o que também todo mundo conhece. Também foi pensado para o cinema, não no sentido de fazer um animal qualquer, não. Todos esses animais que foram feitos para o cinema foram desenhados manualmente ou não, mas a maioria foi manualmente. Então, também foi usada a técnica do desenho. E aqui nós temos o Rio, que é justamente aquela imagem que eu mostrei lá no início do vídeo, das tesouradas azuis. Aqui já é o Glor e a Jade com os seus filhos e todos os seus amigos. Vocês conhecem o filme, ok? E também temos os centindalmatas, que também representam animais, representam cachorros, que foram 101, que foram criados justamente para o cinema. Ah, então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Só lembrando que foi tratado sobre o desenho de animais de uma forma artística. Como desenhar, o porquê desenhar, justamente porque os animais já tratam essa questão da aproximação do ser humano com esse ser vivo, que são os animais, tanto os domésticos como os selvagens, mas que dão inspiração para os artistas, para que eles possam fazer suas obras de arte. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Tem exercício no livro didático para fazer, na página 33, 34 e 36. Lembrando que o último exercício é um exercício prático, vocês vão treinar uma técnica de desenho. Lá no livro didático está tudo explicadinho para ver como é para fazer, ok? Vou fazer um desenho bem bonito, para depois nós vermos, para nós compartilharmos as suas obras de arte. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. continuem estudando bastante, façam leituras, olha só. Deem exemplos aí de filmes, assistam esses filmes, não sei se vocês já conhecem, para realmente ver como seria. Pesquisem aí como é para fazer um desenho, um filme, pesquisem técnicas de desenho de animais para vocês entenderem também melhor esse universo do desenho através dos animais, dessa expressão artística através de animais, ok? Então, fiquem bem, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool em gel e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!